Oi, queris! Hoje eu quero falar com vocês sobre um perfume que eu adquiri ontem Que é o Libre. Eu adquiri o Eau de Parfum do Libre Yves Saint Laurent Havia alguns meses já que eu estava namorando este perfume Vocês sabem que com a pandemia estava muito difícil ficar cheirando Mas eu finalmente me encantei com ele Não tirava mais da cabeça As últimas vezes que eu o cheirei eu tive uma sensação de extremo conforto Muita duração sobre a pele e eu amo perfumes com lavanda Essa definitivamente é uma qualidade que me encanta Um ingrediente fantástico que me encanta E eu prefiro as lavandas que sejam mais florais do que as lavandas aromáticas E esta é uma lavanda bastante floral Este é um perfume oriental floral E vocês vão entender por que Pela composição dele, pela forma como ele se apresenta De saída, olha como ele é fofo Que coisa linda Aliás, os acabamentos com o Yves Saint Laurent O detalhe do Y, do S e do L aqui Adorei Ele dá uma volta também O frasco tem a tampa chanfradinha O que eu me encantei com este perfume Foi o fato de que ele tem um frescor muito grande de saída Apesar de ter um ladinho oriental que fala alto sim Mas ele tem um frescor bom de saída E esse frescor se reflete pela lavanda Algumas pessoas consideram este perfume oriental fougé Para vocês terem uma ideia O fougé é aquela característica de perfumes que sai fresco Depois tem lavanda de corpo E tem notas amadeiradas de fundo Tipicamente de perfumes masculinos E aqui você vai sentir esta construção Muito provavelmente por causa da presença da lavanda Porque ela sai na saída Depois aparece de novo no corpo Então a lavanda é muito presente aqui Mas uma lavanda não muito aromática Para mim essa lavanda é floral Querem passar comigo? Bom, comprei ontem Estou encantada com ele, né? Além de eu ficar encantada com ele Eu fiquei com este perfume o dia inteiro na pele Eu senti este cheirinho subindo Que delícia! Eu fui à tarde Lá na Sephora Foi lá que eu comprei Ai, que delícia! Que delícia! Vou ficar uns dias assim usando ele Estou nesse encantamento com ele Ele tem uma saída de cítricos Claro Eu falei que ele tem lavanda Tem lavanda, sim Um pouco dessa lavanda de saída É um pouco aromática Mas não tanto, viu? Vocês não vão sentir aqui Um lado de perfumes aromáticos Vocês vão sentir um perfume fresco Então ela tem duas coisas que eu amo A lavanda e o cassis O cassis tem uma nota para muitas pessoas O cassis tem uma nota para muitas pessoas de maracujá Mas ele não está muito ácido aqui, não Tem laranja também de saída Mas que delícia de perfume Tem tangerina também de saída Que mostra esse lado cítrico Um pouco adocicado pelo lado da tangerina Ser alaranjada, né? E tem também pétigrã O pétigrã é uma parte da laranjeira Aliás, na laranjeira é o que você salva praticamente tudo Tem o suco da laranja, a casca para fazer o óleo As folhas, a flor de laranjeira Enfim, tem várias coisas E o pétigrã é a extração da folha e dos galhos Que ficam um pouco com o cheiro de flor de laranjeira Mas mais verde Então esse é o pétigrã, tá? É uma parte da laranjeira Do pé de laranja Mas as folhas e galhos Hum, que delícia Que delícia Eu gosto de tudo da laranjeira, gente E tem flor de laranjeira também neste perfume Aliás, das flores brancas Tem flor de laranjeira e tem jasmin Que eu amo Que eu acho que se completam muito bem Ele volta a ter aqui a lavanda E a lavanda tem essa participação mais floral no perfume Fica encantador, gente Encantador Eu tô conversando com vocês Esse cheirinho Ao mesmo tempo sofisticado E ao mesmo tempo muito confortável subindo Que delícia de perfume Que delícia Demorei, mas tô feliz a beça Em ter comprado esse perfume E é no fundo que ele traz algumas surpresinhas Pra ser oriental Porque ele tem um dulçorzinho E esse dulçorzinho É bem no estilo dos anos 90 Não é esse dulçor açucarado Que ficou na primeira e segunda metades do século XXI Que eu realmente não gosto Não dá pra mim Mas esse dulçor ambarado Gostoso Ele tem baunilha Tem âmbar Mas o dulçor que prevalece aqui É um dulçor ambarado Que é uma mistura de madeiras Como madeiras cachemir Com um adocicado muito leve Muito confortável Que combina Que deixa tudo muito agradável Tem cedro, é claro E eu só podia ficar encantada com cedro Mas o cedro aqui não tá assim muito intenso Ele tá na medida certa Pra trazer uma força pro fundo Porque uma fragrância só com lavanda não se sustenta Com flores não se sustentaria Então ela precisa de um pouco de madeira E tá aqui o cedro pra dar essa força Mas também a baunilha O âmbar E muito musk Hum, se eu amei Bom, eu tava namorando, né gente Tava namorando essa fragrância há muito tempo E os preços só subindo, subindo, subindo Achei uma oferta legal Lá na Sephora E aí eu acabei comprando O meu exemplar de 30ml Este é um perfume Que certamente eu vou repetir Certamente Aliás, eu fui lá Porque o meu Burberry Heart Tá no finzinho O meu Rose Goldéia Tá no finzinho Todos os meus perfumes Cor de rosa Estão no finzinho Eu acho que este Também é um perfume Que dá pra gente chamar De perfume Cor de rosa Porque ele é encantador Ele é Aconchegante Ele é Adocicado Pra quem gosta De coisas adocicadas Não é doce Então se você tá esperando Açúcar Pra Linet La Vie et Belle Tá longe disso Este é um perfume Da IFF Co-criado Pela Anne Flippo E pelo Carlos Benaim Ai, que conforto Gente Que delícia De perfume Eu tô encantada Com ele E imagino Que vocês Também se encantem Porque é um perfume Maravilhoso Delicioso Pra se usar No dia a dia E também à noite É um perfume Sofisticado Que delícia De perfume E vocês Já conheceram Libre De Yves Saint Laurent Ah, me contem aqui Se já cheiraram Se já se interessaram O Libre É um perfume Pra você Ir à loja Cheirar Sentir E se encantar Com ele Espero que tenham Gostado da resenha Que tenham se interessado Pra conhecer mais Sobre o Libre E venham me contar O que acharam Vou amar Bater esse papo Com vocês Um beijo Que eles E se encantem Com ele